Oi, gente! Hoje eu estou aqui para contar um pouquinho do que deve acontecer no episódio 15 de F4 Thailand. Eu sou a Raposinha Dora Meira e sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal. A essa altura, eu acho que todos vocês já sabem, mas infelizmente, F4 Thailand já está em sua reta final. Restam apenas dois episódios para o fim desse drama maravilhoso. Eu não sei vocês, mas embora eu esteja triste por estar acabando, minha ansiedade está a mil para ver finalmente um final feliz para os nossos bebês Thyme e Gouria. As manhãs de sábado, com certeza, não serão mais as mesmas. No último episódio, nós sofremos e sofremos muito com a separação do Thyme e da Gouria. Eu chorei muito, mas também fiquei com muita raiva. O que a mãe do Thyme fez nessa versão, fingindo ter câncer para manipular a bebê Gouria, para mim foi imperdoável, tornando a Rosalind oficialmente a mãe mais cruel de todas as versões, pelo menos na minha opinião. Mas chega de enrolação, vamos aos spoilers. No final do último episódio, nós temos o Ren, que homem e amigo maravilhoso, finalmente encontrando a Gouria, depois de um ano inteiro de procura, sem desistir. A Gouria estava vivendo durante todo esse tempo com seus pais e seu irmão, em uma vila rural, levando uma vida bem simples. Ainda no final do episódio 14, nós vemos o Ren avisando ao Thyme que finalmente encontrou a Gouria. Bom, eu acho que o Thyme, ainda muito magoado e cego pelo ódio, não deve dar a mínima para os conselhos do Ren de procurar a Gouria e esclarecer toda a situação, mesmo o Ren tendo frisado que a Gouria está levando uma vida muito simples. Ou seja, aquilo que ela tinha falado para o Thyme, que recebeu uma grande quantidade de dinheiro da Rosalind, não faz o menor sentido. O Ren, então, vendo que a conversa com o Thyme não surtiu efeito nenhum, deve armar um plano juntamente com o MJ e o Kavin. Eles iriam sequestrar o Thyme e avisar para a Gouria, bem sutilmente. Tanto que no trailer podemos ver a Gouria junto com o Ren, depois de receber a notícia do sequestro do Thyme. E o Ren, parecendo feliz até demais para quem acabou de ter um dos seus melhores amigos sequestrados. Lembrando a todos que isso é somente uma teoria. Nessa reta final, a versão tailandesa tem se afastado um pouco das outras versões do mangá. Então, não é possível dizer com muita clareza o que vai acontecer. E aí, o que vocês acham que vai acontecer? Acham que essa teoria faz sentido? Acham que o Ren, o MJ e o Kavin seriam loucos o suficiente para sequestrar o Thyme, simplesmente para que ele fizesse as pazes com a Gouria? Me contem nos comentários o que vocês acham. Sério, muito, muito obrigado por assistir. Se gostarem do vídeo, não esqueçam de deixar seu like, comentar e se inscrever no nosso canal. Agora, nós também estamos no Instagram. Sigam a gente em arroba raposinha durameira, que eu vou adorar conversar com vocês. Até a próxima. Beijinhos!